Antes da gente começar a falar sobre o transporte rodoviário, eu gostaria mais uma vez, do fundo do meu coração, agradecer a cada seguidor do canal, a cada filho de Deus, a cada misericordioso, a cada pessoa com compaixão que tem me ajudado nessa batalha que eu estou enfrentando na luta contra o câncer. Você que está me ajudando todos os dias, graças a Deus, o Senhor Jesus colocou vocês em minha vida e vocês estão me dando uma força enorme. Sem a ajuda de vocês, seria praticamente impossível fazer esse tratamento aqui em Barretos. E conforme vocês sabem, infelizmente, eu comecei a fazer a quimioterapia e afetou os meus rins. Ou seja, tive que suspender para tratar os rins, para recomeçar a quimioterapia. Gente, todo dia é uma batalha. Eu agradeço muito, de coração, a cada um de vocês, a cada pessoa que se prontificou a me ajudar e aquelas que ainda não ajudou e vão ajudar ou poderão ajudar. Eu já agradeço por antecipação. Prometo não esquecer dessa ajuda. Se Deus quiser, assim que eu tiver curado, farei questão de fazer um vídeo agradecendo cada um de vocês pela doação, pela ajuda, pelas orações, pelas rezas, pela energia positiva de cada um. Eu só tenho que agradecer. Falo com vocês que eu estava muito desanimado com o ser humano, mas vocês me fizeram acreditar de novo na pessoa humana. As pessoas com misericórdia, com compaixão, pessoas boas, são a maioria neste mundo. E para mim, isso está sendo provado agora. Eu estou até emocionado com a ajuda que eu estou recebendo de todo o Brasil. Que o Senhor Jesus possa retribuí-los. Nunca deixe faltar nada na vida de vocês. E para aquelas pessoas que quiserem continuar me ajudando nessa luta em busca da cura contra o câncer, o Pix está aparecendo na tela. Qualquer valor que você puder ajudar, pode ter certeza que vai fazer a diferença. Logo após a vinheta, eu volto trazendo com exclusividade uma novidade da Eucatur. A Eucatur, que adquire Vistabus DD com plotagem exclusiva em comemoração aos 60 anos de história da empresa. Segura a onda aí, eu volto já. Além da edição especial de aniversário, ônibus com pintura em homenagem à Amazônia, vão integrar a frota da empresa. Para marcar o aniversário de 60 anos, comemorado em 2024, a empresa União Cascavel de Transportes e Turismo, a Eucatur do Paraná, adquiriu 10 novos Vistabus DD Buscar, entregues no mês passado. Atendida pela concessionária paranaense Nórdiga, a empresa optou pelo chassi Volvo B510R 8x2 Euro 6. O modelo obtido pelo grupo conta com motor de 510 cavalos de potência e câmbio automático com alavanca tipo joystick. Para acomodar os passageiros, cada ônibus possui 57 lugares, sendo 48 poltronas leito turismo no piso superior e 9 unidades leito no salão inferior. Todas equipadas com tomadas USB, geladeiras em ambos os salões, ar-condicionado quente e frio e sanitário. São alguns diferenciais do veículo que vocês estão verificando aí as imagens tanto por dentro quanto por fora. Além de ter uma edição especial de aniversário com pintura na cor preta, a plotagem dos veículos adquiridos é uma homenagem à fauna da Amazônia, trazendo cores vibrantes e imagens de animais, símbolos como a onça-pintada e a arara azul. Para o diretor comercial da Buscar, Paulo Corso, é motivo de muita alegria participar desses 60 anos de sucesso. Abre aspas. É gratificante para Buscar, ter essa parceria firmada e com certeza desejamos contribuir ainda mais para o crescimento da Eucatur. Fecha aspas. Pessoal, então vocês estão vendo aí as imagens dos veículos comemorativo aos 60 anos da Eucatu. Desde já, parabenizo a empresa, que a empresa continue sendo esse grande sucesso em todo o Brasil. Por hoje é só. Meu muito obrigado a todos. Muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.